Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde Brasil Bem, a partir de agora Jornal, temos o Jornal Chico Notícias até o fim, já somos 113 de hoje Sábado 6 de outubro de 2012 Vamos à concha Estamos a um dia das eleições Deixa, não é verdade Eu disse ontem que foi a última vez Que pedia Para as gatas Miligai Pois é, a moça não apareceu Quem sou Cristóvão Vamos supor que ia ter um encontro Vou voltar a pedir Para as gatas Miligai 0 operador 21 0 operador 21 9476 3471 Repetindo 0 operador 21 9476 3471 Yes Bom Vamos lá Vamos às mochinhas Contas de luz Ficaram em 6% Mais barata Para as residências Escândalo com verba pública Dinheiro para a merenda Ia para a compra Ia para a compra de cerveja E na sessão Mulher Murilo Benício Acompanha até para a falabela Em hospital E mais Você vai saber A respeito dos transgastos Em busca do último voto Lera Nagli 16 anos Ah, vou usar da outra mulher Lera Nagli 16 anos De bate-papo Na telinha Estas e outras notícias De cabo de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha A mulher do bombeiro O bombeiro chega a casa E diz a mulher No quartel Temos um sistema excelente Ao tocar a primeira sirene Juntamos em equipes Com a segunda sirene Descemos pela coluna E com a terceira Subimos ao caminhão tanque E saímos A partir de hoje Quando eu disser Primeira sirene Tira as roupas Segunda sirene Vai pra cama Terceira sirene Fazemos amor No dia seguinte O bombeiro chega a casa E grita Primeira sirene E a mulher tira a roupa E em segunda grita Segunda sirene A mulher se deita na cama E por fim Grita Terceira sirene E começa a fazer amor Bem gostoso Depois de uns minutos A mulher grita Quarta sirene E o bombeiro diz Que raio é esse De quarta sirene E a mulher diz Desenrola mais essa manguer Porque essa manguer Tá longe do fogo Oh meu pai As notícias por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Escândalo com verba pública Dinheiro da merenda E a compra de cerveja Quatro professores de escola estadual Terão de ter o V Cento e trinta e sete mil reais Verbas são usadas também Para churrasco E passagens aéreas Detalhes na página 12 Na coluna do informe do dia E farra com dinheiro público Ninguém merece né gente Nas páginas Entre as páginas Vinte e oito e trinta Na sessão ataque Botafogo de Sidorff E Fluminense de Fred Fazem o super clássico No engenhão Ainda na sessão ataque Na página 33 Voando aos trinta e sete anos Juninho Revela segredos De sua boa forma física Ainda na sessão ataque Na página 31 Adriano Disputa com Love Primeiro coletivo Após volta ao Mengo Na página 22 Do dia Conta de luz Ficará vinte e três por cento Mais barata Para as residências Projeção das distribuidoras De energia Valor ficar menor No ano que vem Mas há quem diga Que é por causa Do ministério público Mas enfim Que obrigou Os concessionários A A A Indenizar Os clientes Mas enfim Na página 6 De o dia Em busca do último voto Marcelo Freixo Aposta Nos militantes Do pessoal Para tentar impedir Que Eduardo Paes Do PMDB Se reeleja amanhã Com vinte e quatro por cento De votos válidos No Datafolha Ele panfletou Enquanto o prefeito Com sessenta e seis por cento Reuniu a equipe Na página 17 Na sessão Rio de Janeiro Policial revoltado Com atendimento Depreda Upa de Bangu E É Preso Na página 24 Na coluna Força Militar Mulher piloto de jato Da FAB Perde controle E sofre Acidente De morrer Na página 11 Na sessão Rio de Janeiro Comando da PM Critica Coronel do Porte Por não cumprir A lei seca Coronel do Porte É o Coronel Príncipe Me parece que é Fernando Príncipe Na sessão de mulher Moinho do início Acompanha Débora Falabella Em hospital Love is in the air O amor está no ar Em Avenida Brasil A atriz É internada Com pneumonia E colega faz desabafo Débora Aceite o menino no coração Detalhes na página 46 Na coluna de Léo Dias Ainda na sessão de mulher Leda Nagli 16 anos de bate-papo Na telinha A apresentadora Do tradicional programa Sem censura Na TV Brasil Que já foi TVE Aqui no Rio de Janeiro Revela Quem são Os três artistas Que sonham Levar ao programa Detalhes nas páginas 36 e 37 do dia Aliás A TV Brasil Foi uma fusão A TV Nacional de Brasília Com a TVA do Rio de Janeiro Aí a TV Brasil Foi inaugurada Junto com A Junto com a Tecnologia De alta definição Na TV Brasileira Muito bem Bom Para quem não sabe A TV Brasil Foi inaugurada em Dezembro de 2007 Junto com a tecnologia Da TV Digital Aqui no Brasil Tá gente A TV Brasil Foi resultado De uma fusão Da TVE do Rio de Janeiro Que antigamente A TVE Brasil Passou por vários nomes Rede Brasil TVE Brasil Né É TVE do Rio de Janeiro E tal E a TV Nacional de Brasília Que era da Rádio Obras Muito bem Agora sim Anuncio notícias De Fuxico Larissa Riquelme Estreia como cantora A modelo paraguaia Gravou um dueto Que já está tocando Nas rádios do seu país Larissa Riquelme Não tem emites Depois de conquistar Fama e popularidade Internacional Por ter sido considerada Musa da Copa do Mundo 2010 A modelo paraguaia Agora é cantora Larissa anunciou No passado No fim de semana passado No programa de televisão Baila comigo Paraguai Um dueto Com ritmo de cúmbia Com a cantora Milagros Brites Mais conhecida como Mille Omea Como é que é? Mais conhecida como Mille La Catorrita Em sua estreia Riquelme Cantou sua primeira Música de trabalho Amiga Mia E falou da sua nova experiência Sou uma caixinha de surpresas Danço Modelo Atuo E agora canto Se as pessoas gostam Não faço drama E mais Tenho seu inscrever Minhas próprias músicas Que vão pegar Contudo neste verão Avisa É, boa sorte Né, modelo paraguaia Larissa Riquelme Muito bem As... Três... Muito bem Filha adolescente Publica fotos de biquíni E irrita Alec Baldwin O ator ficou Frioso ao ver a imagem E as coisas que Ireland Escreve no Twitter Alec Baldwin Não tem uma boa relação Com a ex-mulher Kim Bessinger Mãe de sua filha De 16 anos Ireland E agora então Anda foioso Porque a atriz Permitiu que a adolescente Publicasse fotos E seminou na internet Na imagem Que foi tirada em frente A um espelho E foi vista Pelos seus mais de 20 mil seguidores No Twitter Ireland Que está usando Minutos no biquíni Como se não bastasse Em outro post Ireland Escreveu que ele estava Jantando sushi com a mãe E fez o seguinte comentário Sarsimídio Isso do mar É como uma explosão De sexo na boca O pai da Galuta Ficou irritadíssimo Com seu comportamento Segundo uma fonte Do The National Enquirer Ele disse a Ireland Olha, você não sabe Quem está lá fora Olhando sua foto Ireland Pediu para ir relaxar E explicou Que ela usava Aquele tipo de roupa Para ir à praia Mas Alec respondeu Tudo bem Quando você está na praia Mas não Quando você estalha Pela internet Ele ficou furioso Aí na segunda testemunha Baldwin Culpa a atriz Por não dar limites A filha Muito bem Muito bem Ah Ratinho exibe Entrevista exclusiva No Brasil Com ator de Chaves A gravação Com o Alberto Bolanhos É de 2007 O programa do Ratinho Da SPT Vai agradar em cheio A legião de fãs Do Cielo Chaves Isso porque A atração vai exibir Uma entrevista exclusiva Com o Roberto Gomes Bolanhos Criador e intérprete Do menino órfão Gravada em 2007 Mas que só vai lá Agora no Brasil Nela O autor mexicano Que atualmente Está com 83 anos Falou sobre os bastidores Da série E como a história Foi transformada Em animação Falando no assunto O palco do programa Receberá os personagens Do musical Chaves Animado Que entra em cartaz No próximo sábado Dia 6 No Circo dos Sonhos Na Zona Oeste De São Paulo Segundo o produtor Do programa do Ratinho E no Bordone Esta será a primeira vez Que a produção Passa para De uma atração De uma atração De TV A conversa Com o Bolanhos Acontece no mesmo dia Na qual a Record Escreve a sua nova novela Quer dizer Aconteceu Né É Numa quinta-feira No No dia De No mesmo dia Na qual a Record Escreve a sua nova novela Balaco Baco O serial do Chaves É exibido há anos Com sucesso Pela emissão De Silvio Santos É Rapaz Esse ratinho Não é fraco não É Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal na Primavera Edição 2100 E 16 De hoje É o melhor 2100 De 13 de hoje Sábado 6 de outubro de 2012 Fica por aqui Um desprevido pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se livrou É lá A vida abençoada A cobertura A gente nunca é o cultivo Assim é Aba vai Viva o ataque transformado Gatos Me liguem Se quiser operador 21 9476 3471 Ok gente Fui Porque eu preciso De uma companhia Tchau 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 Tchau